Fala galera, você é o Mano Sem Cortes, que não me conhece, sou o Anderson Santos. Hoje eu vou gravar uma entrevista exclusiva com ele, Roi Nude Gang. Salve família, quem tá falando aqui é o Roi Nude Gang. E hoje a entrevista no Sem Cortes é comigo mesmo, Roi Nude. E é isso aí galera, o Sem Cortes começa agora. Pique das comunidades, no YouTube pesadão. Sabe quem eu tô falando? É o Sem Cortes Produção. É um prazer ter você aqui no Sem Cortes. Prazer meu de estar aqui, prazer é uma satisfação imensa estar com esse cara, porque ele tá me ajudando pra caralho. É isso aí, agora, assim, sem muita enrolação, bora lá. Eu tava reparando aqui que Roi Nude é o seu nome artístico, né? Roi Nude Gang. Se a pessoa perceber, é júnior de trás pra frente. É júnior de trás pra frente. Por que você teve essa ideia? Rapaz, pra poder mostrar o meu lado, não tem? Do lado que o outro lado que eu tenho da minha vida. E vocês vão entender um dia que é de verdade o bagulho. É, no caso de Universo, é como se fosse o seu lado oposto. É como se fosse o meu lado oposto. Entendi. E há quanto tempo que você tá na área? Rapaz, tem sete anos. Sete anos que eu tô escutando trap. E seis meses que eu tô fazendo a música, fazendo letra e mixando. Por que você decidiu cantar? Me apaixonei, não tem? Eu me apaixonei no trap. Gostei da música, gostei como é que ela entrava na minha mente. Gostava como é que ela entrava no coração. E foi por isso que eu me apaixonei e quis fazer o trap. Porque eu gostava da batida, do ritmo também. Entendi. Mas assim, quando a gente conversou lá pelo WhatsApp e tal, você me falou mais ou menos a forma que você faz produzir suas músicas. E eu achei uma parada assim, que hoje em dia, quem tem grandes equipamentos não consegue fazer o que você faz. Então eu queria que você falasse pro pessoal de casa ali, como que é o processo que você faz pra você mesmo produzir suas músicas? Eu gravo tudo pelo celular, não tem? Tudo pelo celular. A voz também, os autoturnê, eu edito tudo pelo celular também. Tudo mixado pelo celular, não tem nada de computador e outras coisas não. Só o celular mesmo. E o mais legal assim, que mesmo que não tenha computador, sai uma parada boa e de qualidade. Agora, imagine se tivesse a força lá do computador, né? Ia ser bem melhor, né? A produção ia sair outra coisa. Microfone também, ia ser outras coisas também. Ia ser outros 500. Então, você tem quantas músicas atualmente? Eu tenho quatro músicas, quatro músicas soltas pelo YouTube e 27 mixadas pelo celular. Bastante música, hein? Muita música, né, mano? E você, assim, de tanta música assim, você lembra qual foi a primeira música que você fez? Eu fiz a Rolex no pulso. Rolex no pulso. Achei ela massa pra caralho. Você pode cantar pro pessoal de casa, escutar, ter uma noção? Pode, me deixou. Pode, sim. Rolex no pulso, eu tô congelando tudo. Rolex no pulso, eu tô congelando tudo. Rolex no pulso, eu tô congelando tudo. Ó, não fui pro luxo e nem por impulso. Basta o jogo sujo, o diamante brilha muito. Tô indo de baixo, jogo no escuro. Faz o seu teatro e eu vou mostrando que sou puro. Boa. Assim, essa música aí é a primeira música que você fez? É a primeira música que eu fiz. Foi a primeira música que eu fiz no celular e tudo que sai no celular. Boa. Então, assim, qual é a música sua ali que você mais gosta? A música que eu mais gosto, eu acho massa pra caralho, é Liberto e Sorrindo. Eu acho muito massa. Pode dar uma palhinha pro pessoal de casa? Posso. Deitar na minha cama, gosto da malandra, como que ela me ganha. Sem ela nem nem go pra fama. Tô andando a pé, mas olhando pro céu, pensando nos papel. Tô doce tipo mel, não sei se vou pro céu. Mas um dia fui réu, quero ver lá de véu, no clássico cocel. Boa. Foi. E agora, qual é a música que a galera mais gosta? A galera tá gostando mais da música agora, quero pôr o Guilherme, que eu também acho ela muito massa. Ela tem uma batida acelerada e boa também, massa pra escutar. Você pode cantar pro pessoal de casa? Posso. Vou cantar meu trap, vou passar no teste, essa porra aqui é rap. Tô ganhando muito cash, tô ganhando muito cash. Cento e cinquenta mil até o final do ano. Dinheiro tá igual rio, do meu lado tá os mano, tô sentindo frio. Congelado só, mano, eu quero pôr meu Guilherme, de amante só cantando. Então, você tem alguma novidade, lançamento, música nova pra galera de casa? Tô lançando umas músicas novas aí, uns trabalhos novos, tá ligado? Justamente eu quero lançar um clipe junto com meu mano aqui, o Anderson, né? Então, representar no trabalho aí, fazer um clipe bom pra geral aí, pra poder representar nas letras, tá ligado? Nos próximos trabalhos que vai vir, vai vir pesado. Pode ficar ligado que vai vir pesado. O trap Ruinude Gang vai pôr carma, pode ficar ligado. Isso aí. Então, Ruinude, como o pessoal de casa pode tá fazendo pra poder contratar você pra um evento social? Até mesmo pra fechar uma parceria, gravar junto? Então, qualquer coisa. É só olhar no link aí na descrição aí que vai tá meu contato, não tem? Vai tá a parada do meu Facebook também, quiser mandar mensagem, quiser dar um toque lá no WhatsApp, nós fecha um trabalho responsa. Beleza. E qual o recado que você manda pra galera de casa que compõe seu trabalho? Meu recado, mano, é o seguinte, tá ligado? Tô gostando pra caralho do que você está fazendo. Que, tipo, só se você está deixando um like, tá ligado? Já tá me motivando pra caralho. Só de você estar comentando, já tá me motivando mais ainda, tá ligado? Falando que eu sou, que tá bom, meu trabalho pelo celular, que tá bom. E realmente eu tô vendo que você está gostando e eu não vou parar, eu vou continuar. Pode ficar ligado que o bagulho vai ficar doido. Então, é isso aí, Ruinude, agradeço a sua entrevista. Tamo junto, mano, sempre. Bom, beijo pra minha namorada também que tá me assistindo, né? Boa! Essa foi a entrevista que você veio com ele, Ruinude Gang. Gostou, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, de graça, não paga nada. Tá assistindo agora, quer ser o próximo entrevistado? Entre em contato com a gente, o telefone tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai mandando mensagem, a gente vai conversando. E é isso aí, valeu! Pique das comunidades, no YouTube pesadão. Sabe quem eu tô falando? É o Sem Cortes Produção.